Olá! Que bom ter você aqui! O livro escolhido é Quero Meu Cabelo Assim. Ele foi escrito por Marcelo Franco e Souza e conta com ilustrações de Cris Soares. Vamos juntos? Lucas sempre se olhava no espelho. O seu preferido ficava na varanda de sua casa. Era um espelho grande onde ele cabia inteiro. Em sua casa moravam também seu irmão gêmeo, João, e sua mãe, Beca. Seu avô, pai de sua mãe, sempre vinha visitá-los. Lucas gostava muito de seu avô, que lhe contava muitas histórias da África, de onde sua família havia vindo, e histórias de redenção, interior do Ceará, onde o avô morou por muito tempo. Lá foi a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. A família de Lucas havia sido escrava em um engenho de cana-de-açúcar em redenção há muito tempo. O avô dele morou lá, mas adorava o mar, por isso se mudou para Canoa Quebrada, cidade de praia. Dizia brincando que era só ir à praia em qualquer lugar do Brasil para ficar mais perto da África. Era só atravessar o Oceano Atlântico. Na casa de seu avô, existia somente um espelho bem pequeno no banheiro. Lucas achava estranho se olhar ali, pois sua imagem ficava sempre embaçada. Mas em qualquer espelho, Lucas sempre se olhava. Dava sempre um jeito de se ver, até mesmo no reflexo da água do lago, onde tomava banho aos sábados com seu irmão e sua mãe. Lucas nunca perdia a oportunidade de conferir o reflexo de sua imagem. Não que ele se achasse bonito ou fosse vaidoso, mas porque não gostava do seu cabelo. Ele queria que fosse tão liso quanto dos filhos dos turistas que vinham comprar as garrafas de areia colorida vendidas por sua mãe na praia. Seu irmão, João, sempre ria dele e dizia que isso era bobagem, que seu cabelo era bonito como qualquer outro cabelo. João nasceu dois minutos antes de Lucas. Sempre achou que, por ser o mais velho, deveria cuidar do irmão, que sempre chorava quando alguém ria do seu cabelo na escola. João sempre o defendia dos colegas. No caminho de volta para casa, João sempre comprava sorvete de chocolate para ver seu irmão feliz. João era mais habilidoso que Lucas. Sabia fazer direitinho as paisagens com areia colorida. Aprendeu só em ver sua mãe trabalhando. Lucas não tinha paciência para fazer artesanato. Gostava mais era de correr pela praia, imaginando sempre que seus cabelos fossem lisos e balançassem ao vento, como via nos filmes na televisão. Um dia, Lucas teve de ir sozinho para a escola, porque João estava doente. Voltou chorando e com a farda suja. Seus colegas o haviam derrubado na areia do pátio, todos gritando que seu cabelo era feio e enrolado. Entrou correndo e foi direto para os braços de sua mão. Sua mãe começou a lhe contar uma história da África. Isso sempre animava Lucas. A história falava das religiões africanas. Em algumas delas, a mulher que tem filhos gêmeos é aplaudida na rua. Eles dizem que as almas escolhem a família quem querem pertencer. As mães de gêmeos são abençoadas por serem escolhidas por duas almas ao mesmo tempo. Você sabe que você e seu irmão são gêmeos, meu filho, disse Beca para Lucas. Eu sou abençoada por ter vocês dois. Vocês são lindos e seu cabelo é muito bonito. É diferente de muitos de seus coleguinhas da escola. E não é feio porque é diferente. Beca fez uma trança dreadlock no cabelo de Lucas e ficou muito feliz. Dessa vez, ele achou o seu cabelo bonito. No outro dia, João já estava melhor e foi para a escola com o irmão. Todos acharam o cabelo de Lucas muito bonito. Queriam saber como fazer. Pediram à professora para ensinar. Ela promoveu uma pesquisa histórica de penteados. A ideia cresceu e a meninada criou uma campanha. Quero meu cabelo assim, que findaria com o desfile de penteados. Lucas estava contente. Durante a pesquisa, alguns colegas até fizeram tranças na goa, rastafari e dreadlocks em seus próprios cabelos. Até os colegas que antes ficavam rindo do cabelo de Lucas, entraram na campanha. Ele viu tranças em estilo afro, em cabelos pretos, vermelhos, lisos, loiros, enrolados e viu que todos os tipos de cabelos são bonitos. Voltou para casa e contou tudo para sua mãe. Desde aquele dia, estava tão feliz que até conseguiu aprender a fazer melhor as garrafinhas de areia colorida. E esse é o fim da história. Me conta o que você achou? Que outros livros você quer ouvir por aqui? A tia Carlota vai adorar ler para você. Até a próxima!